O Eder, o Rádio do Brasil estrangeiro também, e eu quero fazer a minha parte também, me voltar bem. O clube que a gente gosta, o clube que a gente faz tese, está sempre dando o nosso melhor ali dentro do campo. E, graças a Deus, a gente está colocando sempre o nosso alto nível, um pouco no gol de nós, que a gente disputando, para sempre continuar dando alegria ao nosso torcedor. Murilo, pelos gols perdidos, hoje o empate teve um gostinho amargo? Ou somar um ponto fora de casa, um clássico, nunca é um mau negócio no Brasileirão? A gente ficou chateado, sim, a gente sabia que ele ia levar a vitória aqui hoje, pelos gols, mas a gente sabe que ele queria muito fazer o gol ali, a gente não vai julgar ele. É continuar com a cabeça erguida, ele é um grande trabalhador e ele vai conseguir fazer o gol ali no próximo jogo, tanto que ajudou no jogo passado e vai nos ajudar aí durante a temporada. Murilo, como você avalia esse início de temporada do Brasileirão? É uma vitória, dois empates, uma derrota. O Palmeiras perdeu alguns pontos em casa, o que você consegue avaliar assim? Então, não é uma coisa que a gente queria, né, de poder ter uma derrota, de poder ter dois empates, né? A gente quer sempre a vitória, mas a gente sabe que é um campeonato muito difícil, onde exige muitas coisas, muitas dificuldades, mas a gente está bem preparado para a gente poder também dar a volta para cima e voltar também das vitórias. Lima, rapidinho, Murilo, aqui. Murilo! Murilo, é o seguinte, você tinha liberdade para ir carregando essa bola e levar a bola para o campo de ataque. É o Abel que tinha essa liberdade? Então, o Abel sempre pede para eu carregar, sim, essa bola. É uma coisa que eu tenho muito forte, que é carregar ali, poder achar o passe, ou poder carregar e finalizar, está faltando até eu finalizar também mais. Mas ele passa sempre essa confiança, sim, para eu poder carregar ali e dar sempre apoio ali, poder estar sempre na assistência ou passe ali para quem está na frente. Ô, Murilo, você e o Caleri, durante o segundo tempo, se desentenderam, né, ficaram se encarando. O jogo do Palmeiras-São Paulo tem sido muito pegado nos últimos anos. Para você, como que é realmente os jogadores estão se entregando mais, se entregando mais na dividida ou não é só mais um jogo na vida? Não, acho que entenderam errado. Em nenhum momento ali eu encarei ele, eu só estava no meu posicionamento ali de marcar e eu estava bem concentrado, mas acontece ali, ele entendeu que eu estava encarando ele, ele que me deu a cabeçada, mas em nenhum momento eu acredi em ele, em nenhum momento eu estava encarando ele. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu.